Saudações à mesa, eu quero iniciar parabenizando o presidente dessa casa pelo seu aniversário e também a sua esposa Priscila pela celebração do matrimônio. Eu quero começar hoje, o dia de hoje, geralmente eu agradeço a todo mundo que nos acompanha, mas hoje eu quero iniciar aqui e meu coração está em luto, porque cada dia nós estamos vendo aí o aumento de vítimas do Covid e muitas vezes é próximo da gente, da comunidade, então está muito triste gente, aguentar essas notícias todo dia. Eu quero aqui então mandar minhas condolências para a Patrícia, para a Valquíria, para a Isabel, o Sr. Roberto Carlos, da família Dona Terezinha e também eu quero mandar um abraço muito forte para a família Peloja, a Márcia, o Celinho, a Dona Marta, o Paulinho, todas da família Peloja, Sabrina, porque hoje foi para junto de Deus o José Anselmo. José Anselmo, quem teve a honra de conhecer essa pessoa humana, essa pessoa caridosa, essa pessoa que a deficiência dela não atrapalhava, ela dá um bom exemplo de trabalhador, braçal, de pessoas, um servo, um soldado de Deus. Com a dificuldade de falar, de escrever, ele escrevia textos com muita espiritualidade para as revistas católicas. O Zezinho, conhecido Zezinho Peloja, ele tinha o prazer de acompanhar retiros e ali falar de Deus e converter muitas pessoas, principalmente, pelo exemplo, testemunho de vida. Então, aqui, minhas condolências e sentimentos à família do Carlos Moraes e à família Peloja também. E às outras vítimas. Por isso, pessoal, a questão da COVID são medidas preventivas. Cuide, valorize a sua vida. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Um espaço, independente de comércio, independente de casa, se eu não conseguir manter o distanciamento de um metro e meio, usar máscara, lavar as mãos toda hora, eu estou sujeita a ter COVID-19. Não brinquem. A coisa é muito séria mesmo. Muito séria mesmo. E agora a gente viu aqui, a gente está tentando também reconciliar, ajudar. E eu sempre defendi, desde março de 2020, pedindo informação 47 de maio, que deva ter a flexibilização do comércio, porque o comércio é um parceiro para conscientizar as pessoas e também eles sabem da responsabilidade de cumprir as medidas. E agora vamos voltar ao comércio, 8 horas, segunda a sexta. Mas a responsabilidade da vida, da minha vida e da vida de cada um, é de todos juntos. Cobre aquele que não está fazendo distanciamento ao seu lado. Cobre aquele que não usa máscara. Cobre. Eu tive um caso de COVID na minha família. A minha sobrinha ficou em isolamento. Em isolamento mesmo. Estar em casa lá, o quartinho desocupado, o guarda-roupa sem uma roupa minha e tudo que ela usou nos 18 dias de isolamento, descartável. Infelizmente, a maioria dessas famílias que têm as pessoas com suspeita do COVID que devem fazer isolamento, não tem essa mesma condição que eu dei para a minha sobrinha. Ficar num quarto, num banheiro separado, num corredor distante, aonde tudo era descartável. Não mantínhamos contato e, graças a Deus, ela recuperou. Mas nós temos que saber evitar, ter que ficar em isolamento, que muitas pessoas não têm condições de ter um quarto isolado, um banheiro para usar sozinho e condições de ter verba para adquirir tudo descartável. Então, a coisa é muito séria, gente. 43 óbitos até a data de ontem. Mais de quase 800 pessoas infectadas e muitas que nós não sabemos que estão infectadas. Então, a coisa é muito séria. Agora, vamos abrir o comércio. Eu tenho certeza que da parte dos comerciantes terá todo o cuidado, porque eles sabem que precisa ter um rendimento, pelo menos para pagar o que precisa para manter o estabelecimento aberto. Ele não vai recuperar em pouco tempo esse gasto, esses danos da COVID-19. Eles têm plena consciência disso. Mas eles são parceiros para trabalhar na conscientização de cada um. Eu queria, então, começar a falar. Primeiro, não posso deixar de falar que eu coloquei hoje um projeto em votação. E quem me conhece sabe muito bem, como profissão de assistente social, a gente tem, por dádiva, e também a gente sabe a grandeza que é roda de conversa. A grandeza que é discutir com os atores envolvidos. E nesse projeto, que eu comecei a discutir em 2018, março de 2018, junto, porque como que é o projeto? Dispõe sobre o serviço de transporte individual de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em táxi. Um táxi adaptado. Essa discussão foram seis meses nessa casa. Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Secretaria da Mobilidade sentada na roda. Secretaria da Assistência Social, na época a secretária Patrícia Giuliani. Associação de Taquicistas. Trouxemos empresas que vieram mostrar como que faz o custo para ter esse benefício, esse serviço para a inclusão das pessoas com deficiência. Esse projeto foi registrado nesta casa, sobre o número 46, em 12 de julho de 2018. Exatamente dois anos de discussão. Não foi um projeto de toque de caixa. Não é meu hábito fazer isso. É um pedido do Conselho da Pessoa com Deficiência. Foi discutido com a mobilidade urbana. Promotoria da Prefeitura presente. Depois de dois anos, ainda é suspeio. Peçam a suspensão por seis sessões. O município não pode fazer investimento fiscal? Pega lá. Eu vou fazer pedido de formação para o prefeito. Qual o valor da locação de transporte individual para cadeirante? Que a saúde tem. Assistência talvez tenha. A educação com certeza. Quanto sai esse contrato de locação, senhores vereadores? Quanto sai? E nós sabemos que o taxista é uma associação regularizada, regulamentada. Os carros são vistoriados. Os carros dão segurança. E hoje tem a disputa com os alternativos que são todos trabalhadores. É para a inclusão esse projeto. É para a inclusão. Dois anos registrado nessa casa e agora adiado por seis sessões. Brincadeira. Se não tivesse nenhuma contratação de serviço com a Prefeitura, ok. foi discutido com a categoria dos táxis. Foi discutido. E esse táxis não é só para atender os usuários com portadoras de deficiência. O carro pode ser usado para levar normalmente o cliente normal, sem deficiência. Nós estamos dando passos para trás na política pública de inclusão com pessoas com deficiência. Não estou aqui brincando. Foi ouvido a Secretaria de Mobilidade Urbana, assistente social. Por que não interviram? A base do governo não mudou. A base do governo não mudou. Então é para tirar isso do sério. Agora, então, vou passar aqui para os meus projetos. Continuo fazendo. é os projetos de reivindicando ações, necessidades de uma comunidade, de um morador que chega até o gabinete. E olha, outra coisa que é absurda. Por favor, slide. Essa árvore aí do CECAP, um lugar onde tem várias movimentações, próximo de escola, equipamento público com trabalho com criança e adolescente, próximo à viola de grande fluxo, próximo a um ponto final do CECAP, está há quase dois anos com uma coméia ali. O que fizeram? Não tem esse serviço pelo meio ambiente. Dois anos, gente. Dois anos. Daí a comunidade cansou de ser picada pela abelha. O animal paga, mais uma vez, pela irresponsabilidade. Alguém foi lá e jogou concreto. Jogou concreto na casa das abelhas. E agora as abelhas têm umas resistentes lá. Então é difícil. Então está aí, mais uma vez, posta. Agora comprometeu a árvore. Antes era só para tirar as abelhas, bichinhos inocentes, a gente sabe que faz bem para o meio ambiente. Não tiraram a coméia, agora comprometeu a árvore. Agora eu espero que não espere dois anos para ir lá fazer o estudo e verificação dessa árvore. Próximo. Indicação 2020 de São Silvestre. Então a gente foi chamar, tem lá o subprefeito, e tem esse córrego lá no São Silvestre que fica próximo ao OBS, Escolinha de Crianças, Caminho, Pontos Comerciais e esgoto a céu aberto, porque eu fui lá, as fotos não mostram. Próximo slide, por favor. A foto não mostra o odor, o mau odor. E não estava muito calor. Está lá, tudo entupido, esses canais aí. E lógico que não é para jogar num rio, mas está lá esperando, a comunidade quer saber qual é o projeto que tem para canalização dessa rede de esgoto. E aí também a limpeza de capina, está uma floresta lá. E lembrando que a dengue continua. E ali tem água parada. O próximo. aqui eu fiz o pedido de informação para que apoie o comércio gastronômico, regularizar isso do município. Por quê? Está para vir aqui uma emenda, uma verba federal de um milhão e meio, mais de um milhão e meio para a cultura. A cultura, com outros benefícios que veio de outros lugares, deve estar também ajudando os artistas de vários segmentos culturais do nosso município. O chamamento, a gente viu várias láfes, aqui o parabéns pelo feito, o parabéns para cada artista, os músicos que se expressaram e são grandiosos do teatro. Mas eu estou aqui chamando a atenção para quê? Estude o empréstimo social com carência para os donos de bares e restaurante, porque eles ficaram impossibilitados de atender, tendo que pagar a nota de mercadoria já comprada, manter os funcionários, pagar as férias, porque paga as férias, mas daí paga os funcionários, se demite também paga, tem gastos. Então, eu estou pedindo esse olhar do prefeito. Uma, um auxílio emergencial para os comerciantes de bares e restaurantes e hotelaria do nosso município. Tem várias festas aí, como foi mostrado no slide, que podem ser ajudadas. O próximo slide, por favor, é o atendimento especial ao trabalho social no período noturno, das 18h às 5h da manhã. um trabalho de interação. A ronda social com o... A gente fica nervosa, esquece, tem coisa, a gente vem programado e ações do humano, tira a gente fora do cérebro. O consultório de rua. Por quê? Vários amigos que... Pode tirar o slide, por favor? Que fazem pastoral de rua. Ó, vereadora, eu estou vendo pessoas tossindo muito com febre e assim não é a pitidão da ronda social. Mas caberia uma junção de serviços, como a gente já vê acontecendo em várias circunstâncias no nosso município, em especial por causa do COVID. E também sem ser o COVID, já vi várias ações sociais, aí tem a família segura, que une o serviço para atender o cidadão. Aqui eu estou pedindo para que apresente um projeto, apresente um plantão de atendimento, porque essas pessoas são muito vulneráveis, porque elas dormem em qualquer lugar, em grupos, e no outro dia saem caminhando na cidade. Inclusive, também, eu já comuniquei a Secretaria de Assistência Social, nos faróis, as pessoas com o cartaz escrito estou passando fome, me ajude. Esmola não é permitido. Cadê o trabalho de conscientização dos conselhos? Porque é triste saber que uma pessoa passa fome, mas a gente não pode dar esmola. E é rotineiro, são jovens. Então, está precisando ter uma atenção especial aí. E também, nesse pedido do trabalho especial social da saúde com assistência, eu também estou solicitando a informação dos 115 mil reais que foi feito o contrato para fazer a hospedagem dessas pessoas que querem um local seguro. Estamos aí à disposição, Gabinete 8, vereadora Lucimar Ponciano e seu Carlos Táquio, um forte abraço. Lili, um forte abraço. Prazer conhecer pessoas muito boas como vocês.